Lábios bonitos? Sim, mas que tal efeito mate e lábios confortáveis? Eu me sinto confortável pra comer o que eu tenho vontade, pra fazer o que eu quero com o meu corpo. Eu me sinto confortável pra beijar quem eu quiser, pra falar o que eu penso. É, e pra vender o que eu acredito. Novo batom Avon Ultra Mate. O primeiro 100% mate com conforto. O primeiro 100% mate com conforto.